E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui hoje em localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha se não estão gostando aí das nossas localizações, lembrando também que temos uma playlist completa pra você, pra matar o seu desafio diário, playlist plantas, aves, peixes, animais, tudo que você precisar aí pra matar o seu desafio diário você encontra aqui no nosso canal, lembrando também que fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, finais de semana às 11h e às 20h, jogos alternativos, vamos ver que eu vou localização dela então, Madame Nazar hoje se encontra aqui ó, ao lado de McFly Ranch, ao lado de McFly Ranch aqui ó, Tivesland, do lado do Porto dos Ladrões, conhecido como Porto dos Ladrões, ela se encontra aqui hoje, pra você vender os seus colecionáveis, comprar mapa e tudo mais, o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, estamos juntos sempre, valeu!